Duas considerações. A primeira, sobre o Diego Souza. Se é a imprensa que diz que ele está acima do peso, ele fica indignado. Mas, como é o chefe lá, o comandante, está valendo. Só que assim, né, deles? O Diego Souza está tentando entrar em forma há semanas. Não é uma semana para tirar o pezinho. Sobre o Ferreirinha, ontem me chamou a atenção. Eu acho que até que ele entrou envolvido com o jogo. Acho que ele estava envolvido, ele não entrou mal não no jogo. Só que eu acho que ele tem que aumentar o repertório dele. Ele está fazendo sempre a mesma jogada. O que transformou o Everton Cebolinha neste grande jogador? Tinha repertório, como o PP. Repertório de jogada, de drible. Cortava para o meio e batia. Ia para a ponta e fazia a jogada. Ferreirinha está sempre com a menos jogada. Domina a bola, faz que vai para a linha de fundo, corta para o meio e bate para tentar pegar o canto. Ele fez três, quatro vezes nesse jogo, como veio fazendo nos outros jogos. Acho que ele tem que ampliar o seu repertório. Berguete, deixa eu só dizer uma coisinha. O resumo do que disse o Denis Abrão é o seguinte. Resumo, tá? Ele é genial. Ele é genial. Ele deu o recado que ele queria dar. Ele é genial. Ele resumiu o seguinte. Se o Diego Souza não emagrecer e o Ferreirinha não for mais regular, eles estão fora do time. Esse foi o recado pelo Denis Abrão. E mais do que isso, era preciso dizer. Claro! Alguém acha que o Diego Souza está no peso? Sinceramente. Nem a balança dele acha. Não acha. Então está fora do peso. Alguém acha que o Ferreira é constante para jogar? Agora alguém precisava dizer. O que não dava para acontecer é a gente chegar lá e existia um mundo encantado do Grêmio que todo mundo viu o problema e ninguém via lá dentro. Agora tem alguém que está dizendo isso. E mais a sequência da coletiva do Denis Abraão. E mais. Tem ameaça. Ou melhora ou não. O recado por dia que está posto. Me explica essa ameaça aí. Não, é que ele fala na sequência dessa manifestação, que não está no nosso roteiro, na sequência dessa manifestação, ele ameaça. Ele disse, ou vai jogar... Ele já tinha dito isso. Não, mas ele disse depois de conhecer. Porque tem uma diferença... Olha, eu costumo dizer que existe uma diferença gigante com a chegada do Denis Abraão, porque o Denis Abraão não era da diretoria. Ele não era da diretoria. Mas o César, isso aí é um qual se não se sustenta durante cinco meses. Absolutamente certo. Então, chegou um cara que abriu a porta do vestiário sexta-feira, depois da coletiva, depois do que ele disse, ele abriu a porta do vestiário e se apresentou para os caras. Eu sou o Denis Abraão, eu sou conselheiro, estou no Grêmio há 40 anos, cheguei aqui, está tudo bem? Tudo bem. Vamos jogar, gurizada. Falou com o Meia Duz de Carola, esse jogo nós vamos ganhar, estou abraçado com vocês, vocês são bons, eu vejo os jogos, são bons. Chegou na coletiva ontem, o que ele disse? Está gordo? Está. Ele vai melhorar. Se ele não melhorar, ele está fora. E ele ameaça. Ou vai fazer isso, ou comigo não trabalha. Ribeiro, o Denis Abraão, desde o seu primeiro suspiro no microfone, no dia da apresentação até agora, é uma sucessão de ameaças aos jogadores do Grêmio. De uma forma talentosa e genial, com o talento de oratória que tem o Denis Abraão. Mas foi só ameaça, cara. Só que isso vem acompanhado com o quê? E eu sou todo no contraponto. Vem acompanhado. O Rafinha, qual é a notícia? A notícia é que o Filipão tinha pedido a cabeça de dois líderes. Notícia é confirmadíssima. Está bem. Quem? Diego Souza e Rafinha. Jogaram ontem. Mas por quê? E pronto. Mas aí, Ribeiro... Então, assim, é ameaça. É ameaça. Mas Ribeiro... Mas estão jogando. Entenda por quê. Por que pediu a cabeça? Vamos para o porquê. O Meneguete sabe da história. O Meneguete foi quem fez os vídeos no YouTube. Inclusive, vale a pena ver. Essa informação eu não tinha, tá? Essa informação é do nosso colega Chico Garcia. Vamos dar uma notícia. A informação de que o Filipão pediu a cabeça de dois jogadores para a direção, depois do jogo com o Santos, lá no vestiário, é do Chico Garcia no canal do YouTube dele. E por que que ele pediu? Por que que ele pediu? Tem que colocar o porquê. Porque ontem a resposta do Denis Abraão é pro porquê que ele pediu. O Denis Abraão está repetindo o que ele disse. Ele saiu, é verdade, bem demitiu, entendeu que era melhor mudar. Mas vamos pro porquê. O Rafinha foi ingênuo e botou, sim, ele é capitão do time, ele foi expulso porque brigou com o Gandula. E o Filipão disse, ele não está comprometido. E por que que o Diego Souza, ele pediu o Diego Souza? Porque o Diego Souza estava fora de forma. O que que disse o Denis Abraão ontem? Ou joga na nossa cartilha, ou entra em forma, ou vai sair. Ele deu vida útil pra eles. Ou eles entram na rotina do Denis Abraão, ou eles vão sair. Tá ótimo. Mas o que eu estou dizendo é, apontando para o fato, porque tu tá fazendo o seguinte, tu tá fazendo uma analogia com o discurso pra o que vai ser essa semana. Tá bem? Não, eu não tô fazendo uma analogia. Porque isso vai ser estudado agora. O fato é que, na primeira, o time eles estavam jogando. Agora, eu gostaria, Meringhete, que tu contossesse pra nós aqui, porque tu teve um embate aí com a figura importante do greve. O Rafinha? É. Não, foi embaixo, Rafinha, pra quem não sabe, pra quem não sabe, vou contar essa história aqui, ó. Daqui a pouco a gente vai falar da KTO, tá, Paulinho? Eu tô comprometido contigo aí, Paulinho, pediu pra falar da KTO agora. A gente já fala. O teu cupom, tu sabe, é DONOSTV. Eu fiz um vídeo semana passada, colocando uma opinião, com base em algumas informações que eu colide, que o Rafinha, é a minha opinião, é uma liderança nociva, negativa, dentro do vestiário gremista, e que ele acaba arrebanhando pela sua trajetória. Jogou no Bayern Munich, muito tempo, jogador de seleção, Flamengo, Jorge Jesus, enfim, pelo tamanho que ele tem, acaba arrebanhando outros jogadores pra uma certa, pra uma relação de certa intolerância, intransigência no trabalho do Filipão. O Rafinha me ligou na sexta-feira, o Igor Pova, bom assessor de imprensa, competente assessor de imprensa, me ligou na sexta-feira, no começo da noite, perguntando se eu poderia conversar com o Rafinha e que o Marcelo Oliveira também participaria da conversa. Eu falei que sim, ele colocou no Vavós. E o Rafinha queria saber das minhas fontes, é óbvio que eu não revelei, fonte não se revela. Falou que queria uma conversa olho no olho comigo, eu falei que eu tava à disposição dele, inclusive pra ir na arena, se fosse o caso, que ele preferia. Ele falou, tô à disposição, podemos encerrar a ligação agora, eu vou, até onde você está, a gente conversa. Depois ele falou também que, é, porque se a gente seguir nessa conversa, eu vou ter que tomar minhas providências. Eu falei que ele não precisava nem, não, não precisa nem me avisar das tuas providências, pode tomar, o Grêmio vai saber te orientar aí, tu não precisa me avisar. E aí perguntou por fim se era realmente a minha opinião, se era o que eu pensava e eu disse que sim. Reiterei a, sim, eu acho que você é uma liderança nociva e negativa. Ele falou que eu, eu disse que ele era mau caráter, o que eu não disse no meu vídeo, nunca questionei o caráter do Rafinha. E ele disse que eu teria dito no meu canal do YouTube que ele é uma laranja podre, algo que eu não disse. Não, não usei esta expressão, que depois, ah, o Meneghete chamou de laranja podre. Não, eu nunca, não usei, não cogitei usar de chamá-lo de laranja podre. Então, eu reiterei a minha posição e a minha opinião. Eu continuo achando que o Rafinha é uma liderança que não faz bem, que não é saudável, como eu disse no meu canal. Aliás, essa história, com mais detalhes, eu contei no meu canal do YouTube. Rafinha me telefonou, como ele me ligou na sexta-feira. Estou chateado, viu? Faz dois dias que o Rafinha não me liga. Estou triste com isso, sabe? Estou, sim, me sentindo meio carente. Se for nesse nível, está bom, Meneghete, porque ele tem viagem. Não, não, foi uma conversa madura, de dois homens, não teve... Eu não encarei... O fato de ele dizer que tem que tomar as providências, não encarei como ameaça. Não encarei como ameaça, acho que o Rafinha nem seria. Conversa madura, estava o Igor Pova, o Marcelo Oliveira não falou nada, que é o coordenador técnico do Grêmio e tal. Acho que é absolutamente normal e legítimo que o Rafinha faça isso. Está descontente com uma crítica? Melhor que outros jogadores que já passaram pela dupla ou que estão lá. Ah, vai para a rede social. Não, eu quero falar com ele. Rafinha pegou o telefone e me ligou. Pediu para o Igor me ligar. Normal, acho que é legítimo a reação dele. E eu mantenho a minha posição. Acho que ele não faz bem para o... Não fazia, pelo menos, vamos ver agora com o Mancini, com o Denis Abrão, se ele consegue reverter isso.